O produto que eu consegui de fato fazer ele deslanchar e funcionar. Até então, o Bruno já tinha bastante sucesso no produto dele, que era o Viver de Renda, que até hoje é um sucesso. E as pessoas falavam, ah, você vai lançar um produto pra quê? Seu marido já tem, você já faz outras coisas, já ganha dinheiro com outras coisas, né? É, tem muita gente que fala, nossa, você já ganha dinheiro com a AdSense, o que você quer mais? Como assim, velho? Você vai ficar parado? Que pergunta é essa, cara? É porque talvez nem deva ter passado na cabeça da maioria das pessoas que tem como a gente extrair de uma maneira muito mais eficaz a audiência que a gente tem, né? É, o pessoal acha que é só AdSense e tal. É tipo, pô, o AdSense é nada. O primo, eu tinha muito, eu compacto muito com você, Malu, em relação ao que você falou da crença de você resistir a oferecer alguma coisa, né? Porque durante as jovens eu fazia um vídeo e tinha muita gente que falava, caralho, aí ó, entregou pra caramba e não vendeu o curso. Paguei pau. Aí, depois eu vou lá e vendeu o curso, sabe? Eu falo, ah, não, mano, não vou fazer não, sabe? Vou manter isso daqui porque, de fato, o meu tio, ele tá certo. Eu sou um moleque de 21 anos, sem diploma, que não tem credibilidade. Tô entregando de graça, de graça não tem como reclamar, tá recebendo, entendeu? Tá, porra, não tá pagando nada. E aí, depois, fechei com o primo. E aí, o primo chegou e falou, perruxo, vamos conversar então. Cara, é o seguinte, ó, você não quer fazer, tá bom. Agora, deixa eu falar uma parada. Quantas pessoas você acha que se identificam com você e podem se beneficiar do conteúdo que você tá oferecendo de forma muito mais estruturada porque elas querem assistir isso de você? É isso. Exato. Você tá fazendo um favor, né? As pessoas, é egoísmo da sua parte privar elas disso. Então, você tem a sua obrigação com a sociedade fazer. Eu falei, caralho. Não, é uma troca voluntária. Foi exatamente assim. O pessoal só vai comprar o curso se quiser. É louco. Até hoje, eu nunca tive que botar a arma na cabeça de ninguém e falar, compra o Viver de Renda. Se for necessário um dia... Talvez, né, amor? Mas até hoje, nunca precisou. A pessoa compra porque, na opinião dela, o curso vale mais do que o dinheiro. E eu continuo vendendo porque eu acho muito interessante pra mim, né? Porque o tempo que eu tô empregando ali e a recompensa financeira, a recompensa, na minha opinião, é positiva. E no nosso caso, é interessante que vocês fizeram muito mais rápido porque começaram certo. Vocês focaram no empreendedorismo. A gente focou em primeiro poupar e investir. E aí, se eu for pegar desde o primeiro investimento, que foi com 17, demorou 12 anos pra isso acontecer. Ou, pegando desde que a gente tava junto, foram 8 anos. E com o empreendedorismo e o foco no marketing digital, aí foi muito mais rápido. Aí, foi em coisa de 7 meses. Que a gente fez o primeiro milhão e 7 meses depois veio o segundo e depois o terceiro. Cada vez mais rápido. E assim foi. Cada vez mais rápido. Foi bizarro. Foi bizarro. O 7 em 1 minuto do Bruno Perini. Chegou a ser 7 em 1 minuto. Teve isso. Caraca. Já teve também múltiplos 7 em menos de 3 minutos. E isso é uma coisa que só a internet, né? É possível fazer. Mas o Bruno, ele tem um efeito com o nome dele, né? Tipo, esse é o efeito Perini. Eu não gosto desse efeito Perini. Não, mas é pouco. Só você, né? Porque uma vez, num evento do Hotmart, o pessoal me apontou. Tá lá o Bruno, é o cara dos 2 minutos. Eu falo, pô, essa frase, dependendo do contexto, fica muito ruim. O cara dos 2 minutos. Não pega bem pra mim. Mas eu tava feliz do seu lado. Talvez eles me interpretassem do modo correto. Mas o que eu ia falar é que tem um bilionário americano, já falecido já, que era o J. Paul Guetti. E todo bilionário tem uma aura, assim, de sabedoria, né? O cara chegou lá e os repórteres faziam entrevistas com ele e perguntavam, Ah, qual é a fórmula do sucesso pra você? E ele falava, né? Acorde cedo, trabalhe duro e encontre petróleo. Por que ele encontrou petróleo? Só que não é uma fórmula replicável. Até porque se você encontrar petróleo aqui, ele não é seu. É da União. A União. A União. Obrigado.